Temos aqui mais uma notícia internacional. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou, agora à noite, um pacote de 750 bilhões de dólares para combater o déficit público. A proposta já havia sido aprovada pelos senadores no começo da semana. O texto prevê incentivos para quem investir em energia verde. E se sancionado pelo presidente Joe Biden, o projeto irá baratear remédios controlados. Boa parte desse aporte na economia vai ser pago por grandes empresas. Nosso editor internacional, Marcelo Favalli, de volta às merecidas férias. Muito obrigado, Favalli. Bem-vindo de volta. Explica para a gente os detalhes desse pacote, principalmente como ele foi pensado, né, Favalli? Perfeitamente. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Vamos ver em três etapas. Primeiro, vamos olhar para 430 bilhões de dólares, que é isso aqui que vai mexer no bolso da classe média americana. Detalhe, isso vale 2,2 trilhões de reais para todo mundo entender o tamanho desse pacote. Ele foi planejado durante 18 meses. Já passou pelo Senado numa sessão de 27 horas, passou hoje pela Câmara, e a sanção presidencial do presidente Joe Biden é apenas uma questão de tempo. Vamos para uma outra tela aqui, nesse ato de redução da inflação. O que disseram os democratas? A Inance Pelosi, que é a chefe dos democratas na Câmara dos Deputados, né, a líder da Câmara, falou o seguinte, é um plano para os americanos pagarem as suas contas. Quando ela foi a público, ela disse, você que fica coçando a cabeça ali na mesa da cozinha, fazendo conta, nós pensamos em você, classe média americana. Agora, os republicanos, que são os revais dos democratas, não concordam unanimemente com essa afirmação da Inance Pelosi. Eles acham que, a longo prazo, talvez em 10 anos, Márcio, haverá cortes de empregos, por quê? Haverá aumento de gastos para as empresas, principalmente de grande porte. E vai gerar inflação, porque produtos para essa classe média vão ficar mais caros. E como virá o financiamento disso, Favali? Nessa terceira e última tela, para a gente entender o destrinchamento. O que é, então, esse ato de redução da inflação? As grandes corporações vão pagar, no mínimo, 15% dos seus ganhos em impostos. Aí, estou falando que são empresas que faturam mais de 500, 400 mil dólares por ano. Subsídios para quem quiser comprar carro elétrico, por exemplo. Isso vai durar 10 anos, está aqui, 7.500 dólares para quem quiser comprar um carro elétrico, por exemplo, estou falando do americano médio. Subsídios federais, ao longo de uma década, para quem investir em energia limpa. E, se for em áreas pobres, ganha mais subsídios ainda. E, no final, aquilo que afeta boa parte dos americanos, o custo com remédios. O Medicare, que voltou à pauta com o Joe Biden, que era um princípio adotado pelo Barack Obama, vai poder mexer no preço de remédios, principalmente aqueles controlados que pesam no orçamento da classe média americana. Uma vitória importante de Joe Biden, especialmente se a gente pensa nas eleições de meio de mandato. Isso deve dar uma força para o presidente, já que a popularidade dele não anda tão boa assim. Muito obrigado, Marcelo Favalli.